O Conselho Regional de Medicina deve indenizar a mulher que sofreu abuso sexual durante uma consulta médica na adolescência. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A turma negou o provimento ao recurso especial de um Conselho Regional de Medicina que buscava não ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento da indenização obtida judicialmente pela mulher que, na adolescência, sofreu abuso sexual cometido por um médico durante consulta motivada por dor de garganta. Em primeira instância, o município para o qual o médico trabalhava e o CRM foram condenados a pagar de forma solidária R$ 120 mil pelos danos morais e uma indenização por danos materiais em valor a ser apurado. O Tribunal de Justiça manteve a condenação de ambos, mas alterou a divisão proporcional da responsabilidade pela indenização em dois terços para o município e um terço para o Conselho. Em recurso especial ao STJ, o CRM alegou que não está entre as atribuições do órgão exigir atestado de sanidade física e mental para o exercício da medicina e que eventual providência só por meio de denúncia por violação do Código de Ética Médica, o que, segundo afirmou, não teria ocorrido no caso. Mas para o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal, o papel do CRM é sim de fiscalizar o exercício ético da medicina. Sempre que chegar o CRM alguma notícia de uma prática médica antiética, seja por uma denúncia de um paciente ou de uma autoridade, ou até mesmo o CRM tomar conhecimento de ofício que houve um exercício antiético da medicina, ele deve instaurar uma sindicância. Se na sindicância houver indícios de infração ética, instaura-se um processo ético profissional. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que, de acordo com as informações do processo, o médico havia demonstrado comportamento fora dos padrões profissionais antes de se inserir de forma definitiva na atividade, tendo sido expulsa de duas residências médicas. Para o ministro, partindo do princípio de que um conselho profissional busca também a prevalência de profissionais registrados com condutas éticas, não é possível superar a conclusão do TJ a respeito da conduta omissiva, do nexo causal e do efetivo dano suportado. Legenda por Sônia Ruberti